Você sabe desenhar? Que tal aprender a fazer seus próprios personagens de anime? Clique no primeiro link da descrição e conheça o Quero Desenhar, onde você vai aprender a fazer desenhos incríveis! No site da GearBest, você pode encontrar uma infinidade de produtos que com certeza te deixarão de queixo caído. Você vai ver aqui alguns deles no Tech Video de hoje, mas antes disso, é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e se possível, dê aquele joinha aí pra gente, tá bom? Agora, se você comentar a palavra GearBest mais de 7 vezes aí embaixo, nos comprometemos a dar um amei no seu comentário. Se você quiser comprar algum produto desse vídeo, é só checar a descrição, não se esquece, hein? Landwheel L3 Algumas pessoas gostam de se divertir sobre as 4 rodinhas do skate e fazem disso a sua vida, mas que tal a gente incrementar mais um pouco com modernidade nisso? O avanço se chama Landwheel L3, que basicamente é um skate com motor, mas não é só isso. Ele possui uma velocidade que pode chegar até 50 km por hora e um motor de 1.100 watts. Esse skate super moderno não é parado por qualquer coisa, não. Mesmo em terrenos mais acidentados, o seu design foi feito para que ele supere obstáculos. E tudo isso sendo controlado por um controle que você carregará na palma da sua mão. Você poderá comprá-lo por apenas R$ 1.637. Touch Control Hi-Fi A música faz parte da vida do ser humano e usamos isso para nos divertir. Mas, para ser ainda melhor, precisa-se de alto-falantes de qualidade. E é exatamente o que define o Touch Hi-Fi. Com uma tecnologia avançadíssima, ele é capaz de se conectar a praticamente todos os dispositivos. E isso a uma distância de até 10 metros. A sua bateria pode durar até 12 horas e ser recarregada em apenas 3. Além de ter uma das melhores qualidades de som, ainda possui um design surpreendente, com luzes LED que dão vida ao Touch. Esse gadget custa apenas R$ 108. LEMPHO LEFT ONE O que acha de uma ajudinha a mais para você conseguir ter sucesso nas suas atividades físicas? É o que oferece o LEMPHO LEFT ONE, o seu personal trainer particular. Esse é um smartwatch capaz não só de auxiliar em exercícios, mas também é possível se conectar a WhatsApp, Facebook, lista de contatos e muitos outros aplicativos que a gente possui aí no nosso celular. O LEMPHO possui 1.3 polegadas de diâmetro, um sistema Android de 5.1 e um sistema Quad-Core. Ele acompanha você e pode informar a sua velocidade na corrida, batimentos cardíacos e até a qualidade do seu sono. Tudo por R$ 336,00. iLife A4 Acredito que limpar a casa não seja a sua atividade favorita. Que tal então uma ajudinha aí? O iLife A4 pode ser a solução para você, viu? Ele é um robô de limpeza muito inteligente que dispõe de vários sensores que detectam e eliminam a sujeira. Fornece cerca do dobro de vida útil de bateria a mais do que os seus concorrentes e é especialista em limpezas de tapetes. Seus sensores ajudam também que ele evite obstáculos como pernas de cadeiras e paredes. E também para que ele não caia da escada, por exemplo. Quase uma faxineira de verdade, esse robô pode ser adquirido pela GearBest por R$ 730,00. Wowee! A indústria dos robôs está crescendo a cada dia que passa. E é verdade que as crianças adoram essas máquinas. Estão em constante evolução. E é por decorrer disso que o Wowee existe. Não se engane por causa do seu tamanho pequeno. Ele pode fazer muitas coisas. As crianças vão se encantar com tanta fofura. Ele pode ser o companheiro perfeito para qualquer um. Mesmo que já tenha passado da época de brincar. O Wowee se conecta ao celular e obedece aos seus comandos. Poderá dançar, esquivar de obstáculos e até equilibrar uma bolinha na bandeja. E isso por apenas R$ 385,00 no site da GearBest. RC Car Drive Todo mundo gosta de carrinhos de controle remoto. Você já deve ter tido um aí durante a sua infância ou pelo menos queria que o seu pai comprasse para você. Só que com o passar do tempo, esse tipo de brinquedo evoluiu. E hoje, é possível que ele até mesmo ande sobre a água. O RC Car Drive enfrenta qualquer tipo de terreno. Sendo o parceiro perfeito para você. Ele atinge uma velocidade tão alta e uma aerodinâmica tão avançada que a superfície líquida não é problema algum para o RC Car Drive. E aí? O que você achou dos preços aí do site da GearBest? Conta pra gente aqui nos comentários, tá bom? Ah, e eu gostaria também de aproveitar para te recomendar o canal SOS Saúde. Porque lá você encontra dicas perfeitas para quem deseja emagrecer, melhorar a saúde ou até mesmo ter uma rotina de exercícios. Confira a descrição desse vídeo para receber essas dicas incríveis. E até o nosso próximo Tech Vídeo, hein? Tchau!